Muito bem, pessoal, aqui é o professor Barone e hoje eu quero trazer aqui um pouquinho sobre fundos agrícolas, tá? A gente recebeu algumas perguntas e eu quero fazer até de um jeito diferente, ao invés de ficar respondendo individualmente as perguntas, eu quero falar um pouco sobre o retrato de cada um dos fundos e algumas opiniões específicas. E ao falar e ao explicar um pouquinho para cada um de vocês, acredito que estarei já cumprindo o meu papel aqui de tirar as dúvidas da grande maioria das pessoas que nos enviaram aí pelas redes sociais. Bom, primeira pergunta é se realmente os fundos agrícolas terão mais espaço no mercado. Eu tenho quase que absoluta convicção que sim, o mercado já tem hoje três fundos imobiliários, está chegando um quarto fundo aí, então, possivelmente, a gente vai ver mais emissões, nós vamos ver um crescimento dentro desse setor agrícola. Agora, sejamos francos, muito cuidado para não confundir em ter fundos que estão presentes no mercado agrícola, imobiliário agrícola, através de operações portuárias ou de operações sementeiras ou de armazenagem, com a terra propriamente dita, aquela exposição direta na lavoura, você podendo usufruir dos benefícios, dos ônus e dos bônus da exposição direta a uma lavoura, em comprar uma terra cultivável, toda aquela questão de lucro que pode ter nas safras, enfim. Isso talvez possa demorar um pouquinho mais para ser bem formatado. Eu acho que estamos avançando um passo de cada vez e o caminho parece ainda uma estrada imensa para ser preenchida. O primeiro fundo que veio ao mercado, foi ali no final de 2019, foi justamente o Quasar Agro, o que é a AGR11. Ele veio ao mercado com uma perspectiva muito boa, captando mais de 500 milhões de reais. E o que aconteceu foi que, logo depois, além do problema da pandemia, ficou evidenciado que o pipeline não estava muito bem acertado. Eu não quero entrar aqui nos detalhes, porque eu acho que não convém, eu acho que uma situação como chegou, que é a AGR, não teve um culpado. Eu acho que tivemos vários problemas que foram evidenciados por parte de quem ficou, por parte de quem foi, por parte de quem estava, de alguma forma, ligado direto e indiretamente ao fundo. O que faltou naquele momento foi, de fato, ter uma concretização dos negócios que haviam sido falados dentro da oferta, dentro do período da oferta, no roadshow da oferta. Bom, fato é que as aquisições ficaram bem aquém do que se imaginava. O fundo, naquele primeiro momento, comprou apenas três ativos ali e, logo depois, as aquisições foram vindo vagarosamente. Lembrando que o time que trabalhava na gestão do fundo acabou saindo para montar outro fundo, uma outra estrutura, um consultor em outro fundo. A gente pode falar disso daqui a pouquinho. Mas só para concluir o Quasaragro, as coisas aconteceram de uma maneira bastante conturbadas, mas o final da história é que o fundo, hoje, tem cerca de 17 mil cotistas e teve uma amortização recente. O que isso quer dizer? A devolução do capital, seja um pouco mais de um terço do fundo, foi devolvido aos cotistas. Hoje, o fundo fica um pouco mais concentrado. Por que eu digo isso? Porque ele tem dois terços das receitas vindas da BR Foods, que são contratos bem fortes, com risco de crédito muito baixo, e o outro restante da receita do fundo vindo da Bela Agrícola, que tem um nível de crédito inferior da BR Foods, mas, aparentemente, tudo bem equacionado. A empresa vem pagando, vem cumprindo normalmente os seus aluguéis. Os ativos são bem diversificados. Então, ele tem várias regiões, várias cidades. Claro, são cidades menores, e aí é onde entra um pouco do que eu quero falar para todos vocês. É evidente da nossa parte aqui que há uma carência muito grande de armazenagem de grãos pelo Brasil. Não temos dúvida disso. Por outro lado, é um mercado bem mais difícil de ser operado. É difícil de você conseguir estruturar um negócio da maneira adequada. Outro ponto que você tem que considerar, não podemos esquecer de que a manutenção, o retrofit desses silos, a manutenção e o valor residual desses silos, é sempre muito difícil de ser quantificado nesse momento. Ainda é muito novo para que nós consigamos, com plena assertividade, dizer exatamente o que vai acontecer pelos próximos 10 anos. Até lá, você tem um contrato atípico, em geral, com baixo risco de crédito? Sim. Mas qual vai ser o valor residual? Qual vai ser os valores das renegociações? E aí cabe um bom termômetro. O Quasar Agro tem vários ativos em vários estados. Paraná, Santa Catarina, Goiás, Minas Gerais. E tem um conjunto de contratos que vão começar a vencer agora a partir de 2025. Pode parecer longe, mas passa muito rápido. Então, daqui a quatro anos, acho que a gente vai ter um excelente termômetro de como serão essas renegociações. Você tem aí três imóveis, um deles em Goiás e dois em Minas Gerais, que terão esse vencimento em julho de 2025 do contrato. Vai ser excelente para a gente sentir se os aluguéis estão sendo fechados dentro de um valor correto. Porque uma coisa é você avaliar um galpão, numa região já bem conhecida e consolidada, um escritório corporativo numa região consolidada. Mas quando nós estamos falando de CIRUS, nós estamos falando de ativos muito específicos. E que o poder de negociação é muito forte para o lado do locatário. Porque não é um ativo que você repõe, como eu disse, o residual dele é mais difícil de ser calculado e você não recoloca rapidamente. Então, você tem que ter uma proximidade muito grande com o locatário para que você possa fechar esse raciocínio. Então, o Quasarago hoje é um fundo que precisa agora reconquistar a confiança dos seus 17 mil cotistas para que ele possa retomar, então, o seu plano de crescimento. Quanto tempo isso vai demorar? Não sei. Mas vai depender muito de como a gestão vai conseguir levar essas informações aos seus investidores. O Yield, obviamente, fica mais alto do que a média padrão do mercado de logística. Porque querendo ou não, ele é um fundo que, no final do dia, é um fundo de logística. Está ligado ao agronegócio, mas é um fundo de logística. Isso tem que ficar muito bem claro e evidenciado. Bom, como eu disse para vocês agora há pouco, o time que trabalhava diretamente com o Quasarago foi e fechou uma parceria com o BTG Pactual e hoje eles são consultores imobiliários num outro fundo que também vem ganhando espaço, que é o BTAL, que é o BTG Agro Logística. Esse fundo nasceu também com uma proposta de fazer alocações rápidas, vem cumprindo isso de alguma forma, porém, cabe destacar que ele ficou híbrido. Ele é um fundo que hoje tem ativos de armazenagem, tem terminais portuários, ele tem CRIs, tem aí praticamente 25% do fundo está em CRIs, ele tem desenvolvimento, então tem ativos que estão em construção, e esses ativos em construção vão nos gerar ainda mais informações no médio prazo sobre, de fato, a importância no médio e longo prazo para o locatário que faz parte da operação. Então, veja como, aos poucos, o fundo vai ganhando um desenho mais claro de o que vai ser. Na minha visão, um pouco diferente do que foi a proposta inicial, com base naquilo que a gente leu lá no prospecto inicial, mas vai ficando interessante, mas sempre com essa ideia mais híbrida. Eu acho que a alocação fugiu um pouquinho do pipeline, mas a gente precisa esperar agora e ver como é que a gestão do fundo vai trazer esses ativos em desenvolvimento para dentro do fundo, deixando com esse perfil mais híbrido. O cap rate médio, bem interessante, acima de 9%, claro que quando a gente coloca as taxas de administração, gestão, consultoria, isso cai um pouco, mas você tem quase 11 anos de prazo médio contratual. Então, todos os contratos sendo fechados com 10, 11, 12 anos, 15 anos, então isso dá bastante conforto para o carrego do fundo. Mas, de novo, quero deixar bem claro que ele se torna hoje mais híbrido, quando você tem armazéns refrigerados, junto com centro de recebimento, sementeiras, CRIs, desenvolvimento, então tudo isso deixou o fundo terminal, intermodal, então tudo isso deixou o fundo com uma característica diferente. É difícil saber se está... Uma pergunta que o pessoal fez muito, se a relação de risco-retorno está adequada. De fato, é uma resposta difícil, porque quando você pega um fundo de logística industrial que tem um pouquinho mais de risco, os cap rates, os retornos, os yields, são muito parecidos. E aí sempre fica aquela dúvida, poxa, mas um ativo desse, como é que vai ser o residual dele? Como é que vai ser a reposição dele lá na frente? Como é que vai ser a recolocação dele lá na frente? Esse valor, porque a gente não dá para fazer uma conta de valor por metro quadrado, como a gente está acostumado a fazer. São outros critérios, são outros equipamentos que são utilizados, você tem outros critérios que você deve trazer. E eu acho que é isso que a gestão do fundo, não só do Betal, mas de todos os outros, precisa trazer mais para os seus cotistas, de mostrar um pouco os detalhes detalhes que estão sendo avaliados na hora de comprar um imóvel desse, na hora de precificar, na hora de você trazer a informação para o cotista, e uma ótica diferente. Não se precifica um silo, como se precifica um armazém refrigerado, como um galpão logístico que está na beira de uma importante rodovia. Então, acho que essa é a grande virada que a gente precisa ainda enxergar, de como que a gestão vai trazer uma precificação adequada ou não aos cotistas do fundo, para saber com segurança que aqueles imóveis foram comprados no preço correto. Então, quando eu pago 70, 80 milhões de reais por um ativo desse, aquela precificação está correta. Uma coisa é você colocar 80 milhões em alguns conjuntos na Paulista, na Faria Lima, na Berrine, na Vila Olímpia. Isso tem consultorias muito fáceis para serem acessadas. E o Betal já está chegando na sua 11ª operação. Então, isso mostra que o portfólio vai crescendo, vai ficando mais diversificado. Existem também algumas concentrações na Iriede, que é uma empresa do Paraná. O fundo ficou com algumas concentrações nela, coisa de 5, 6 operações está ligadas à Iriede. Então, o risco de crédito também ficou um pouquinho concentrado, é alguma coisa que também é um risco a ser monitorado, mas me parece bem equacionável. E, de novo, há sim carência no Brasil com relação a isso. Sim, mas as pessoas do agronegócio sabem que é um mercado difícil de ser operado, você precisa, de fato, ter uma estrutura, uma inteligência imobiliária e agrícola muito grande para conseguir fazer um bom negócio e que seja... De novo, eu vou reexplicar isso para vocês. Se eu compro um prédio na Paulista, no final de 10 anos, aquele prédio na Paulista é mais fácil de você enxergar o valor residual dele. Quando eu estou falando de um silo, de uma armazenagem numa fazenda, numa determinada situação, é mais difícil de você quantificar. Então, quanto mais informação você, gestores, consultores, trouxeram ao mercado com relação a esse tema, mais segurança e mais conforto, principalmente, vai trazer. Então, a impressão que eu tenho é que é um mercado extremamente valioso de ser explorado no longo prazo, mas ainda difícil de ser quantificado, inclusive pelos próprios players de mercado. Acho que, inclusive, os próprios fundos de fundos têm um pouco de dificuldade também de acessar. Eles acabam olhando muito mais o contrato ali e vendo o risco de crédito, analisando o fundo como um quase fundo de CRI. E isso não é bom. É importante que a gente tenha sempre a ciência do valor imobiliário. Risa Terrax foi o grande lançamento dos últimos 12, 18 meses e eu acho que ele veio realmente com uma proposta diferenciada, onde ele acessa terras financiando compras, salesback ou outros tipos de operações aos fazendeiros e faz com que o fazendeiro tenha ali, além de um contrato de arrendamento, também a possibilidade de recomprar aquela terra que normalmente foi comprada bem abaixo do preço. Se vocês olharem, posso até pedir que o pessoal da Sun eu colocar um cardzinho aqui. Eu fiz alguns vídeos lá atrás, tanto com o gestor do fundo, quanto também fazendo um pouco da análise da emissão. É uma engenharia financeira que visa entregar entre 12, né? 12, 13% ao ano dessa forma. Só que, por outro lado, eu quero aqui fazer uma consideração que os relatórios do Risa Terrax, hoje eles se parecem muito mais como um boletim agrícola do que de fato um relatório de um fundo imobiliário. Eu acho que ainda falta algumas informações sobre o fluxo dos contratos, uma vez que eles são feitos de maneiras esparsas, né? Então você não sabe muito bem como é que a gestão do caixa está sendo feita para linearizar essa distribuição. Então, eu acho que falta um pouco da gente enxergar isso com mais clareza, até para que o RZTR possa passar mais segurança de como ele está sendo feito. Lembrando que o fundo hoje já tem 33 mil cotistas, fez uma emissão recente que dobrou o patrimônio do fundo, já supera a marca de um bilhão de reais. Então, eu quero crer que no curto prazo esse fundo começa a ficar com uma clareza maior de como as propriedades estão gerando fluxo. Mais de 10 propriedades hoje gerando fluxo para o cotista. Lembrando também que o risco da safra é muito bem equacionado dentro da operação. O cotista está exposto, de fato, ao risco de crédito daquele fazendeiro e há várias formas de você mitigar esses eventos. Lembrando sempre que se tudo der errado, o cotista, sim, fica dono da terra. Mas se tudo der certo, o fazendeiro, ele recomprou aquela terra e pagou o arrendamento e um outro prêmio adicional. Temos alguns riscos, não quero entrar para o vídeo não ficar muito longo. Temos alguns riscos de inflação subir muito mais do que os 6%, mas aí o gestor vai ter que criar instrumentos financeiros que possam proteger esse fluxo. Então, assim, é quase que uma operação mais estruturada. Eu diria que o Risa Terrax está entre um fundo, de fato, agrícola, apesar de não ter uma exposição direta a safras, entre safras, etc., mas também como um viés de crédito, como se fosse um CRI que vai sendo amortizado ao longo do tempo. Então, você recebe aquele fluxo dos juros, da correção, e uma amortização vai voltando para dentro do fundo. Eu estou fazendo aqui uma análise simplista, mas só para mostrar para vocês de como é que a gente enxerga macro o Risa Terrax. De novo, não é isso, é só uma forma de vocês enxergarem com mais facilidade, tá bom? Então, de novo, Betal ficou híbrido entre o agro e crédito, o CRI, o Quasar ficou mais voltado realmente a silos, a armazenagem, lembrando que a concentração em apenas dois locatários, 67% BR Foods, 33% e 63%, 63% BR Foods e 37% a Bela Agrícola, e o Risa Terrax com esse viés de um CRI que é conversível e vai amortizando ali ao longo da vida do contrato. E o Betrá, a gente não vai entrar muito no detalhe dele por enquanto, o fundo está em processo de oferta, oportunamente a gente vai falar um pouco mais, mas ele vai se assemelhar mais a esse jeito do, a princípio, uma leitura inicial, mas esse jeito do Risa Terrax com algumas diferenças. Então, esses são os fundos agrícolas que nós temos hoje disponíveis no mercado, como eu disse, tem um aí que está chegando, logo, logo, a gente vai ter mais informações sobre ele, mas é uma avenida imensa que eu acho que dá para se explorar, tá bom? Os relatórios estão ficando cada vez melhores, cada fundo com seus desafios individuais, eu acho que cada fundo tem as suas dificuldades, mas o mais importante, se é que eu posso dar um recado para os três gestores, é que o mercado precisa ainda enxergar, de fato, a precificação desses ativos de uma maneira mais tangível, fala-se de tonelagem, fala-se de localização, fala-se de risco de crédito, mas isso ainda, quando bate-se no liquidificador, é difícil sair um valor que possa, de fato, dar conforto para o investidor após o vencimento do contrato. Eu acho que já está claro para todos nós que o carrego ao longo do contrato faz sentido porque você tem uma remuneração interessante, você consegue diversificar sua carteira dentro de um setor que tem ainda muito a se explorar, mas, no final, há ainda esta dúvida que, aos poucos, o mercado vai digerindo, aos poucos, os gestores vão se aparelhando mais, uma dúvida que chegou para a gente sobre a expertise, eu acho sim que os gestores estão buscando se aparelharem melhor com relação ao tema agrícola, não é um tema fácil de se operar, não há consultorias específicas só para isso, então você tem que ir formando o time, formando uma base de informação que te permita, uma rede de contatos, uma base de informação que te permita encontrar um bom negócio. Há no mercado agrícola brasileiro muito subsídio, muitos fazendeiros que acessam diretamente a linhas de crédito, então o que falta aí é você criar uma estrutura, como esses fundos fazem, de acessar os players da maneira adequada dentro do preço certo, tá bom? Então fica aí essa minha opinião sobre os fundos agrícolas e espero voltar aqui para falar mais sobre esses assuntos. Forte abraço e até a próxima. Valeu!